Música Fala galera, estamos aqui no Floripa Tech Day e agora eu vou falar com o Marcelo Haddad, que é um dos palestrantes e ele vai contar um pouquinho pra gente da palestra dele. Tudo bom Marcelo, beleza? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Já sou inscrito no canal, já ouço podcasts, ouço vídeos já faz um tempo. Ativou o sininho? Já ativou o sininho também? Então galera, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, deixa o like pra fortalecer o canal e pra incentivar o trabalho também e pra levar essa mensagem pra quem mais possa se interessar nesse tipo de conteúdo. Legal, valeu, obrigado. Mas eu que agradeço aí que você topava aqui bater esse papo com a gente, tá? Imagino, prazer. Beleza. Conta pra gente um pouquinho, hoje você veio aqui no evento, você é um dos palestrantes, né? Qual que é o tema da sua palestra? O que que você trouxe aqui pra gente? Minha palestra é... Tem a ver com a sua última pergunta. Minha palestra é sobre como alcançar sucesso trabalhando com tecnologia. Na verdade, eu ia falar sobre... eu sou DBA de SQL Server por formação, né? Eu ia falar sobre SQL Server, mas não deixaram. Mandei duas sessões e falaram, não, essa de SQL Server aqui esquece. Ninguém quer saber sobre isso. Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber especificamente sobre sucesso. O sucesso é mais interessante, né? Principalmente pra quem tá buscando algum tipo de desenvolvimento ou algum tipo de tração na carreira, na carreira de tecnologia especificamente. Legal. Muito bom. E aí dentro dessa palestra, desse tema, você traz alguns cases, algumas dicas? Comenta aí rapidamente pra gente. Trago alguns cases que são meus, alguns cases que são de conhecidos e algumas coisas ou algumas ações que você tem que fazer, algumas coisas que você tem que fazer, tipo, que não são negociáveis. Você quer se dar bem com tecnologia? Você tem que se virar bem com mudança? Você tem que se virar bem com inglês? Você tem que se virar... não tem jeito, não é negociável isso. Infelizmente não é negociável isso. É mandatório, né? É, não tem como. Não é nem pre-rec, mas é mandatório. Não tem como. Não tem como sair do inglês. E algumas coisas também do que não fazer, por exemplo, tipo, mentir no currículo, por exemplo. Coisas que... A gente pega. A gente que faz entrevista, a gente pega. A gente tem um pouco mais de experiência. Viu o nome, li já sobre o que é, nunca fiz, mas vou botar aqui no currículo pra dar aquela rejeada, né? Exatamente. Exatamente. O famoso Miguel. Exato. O famoso Miguel. Isso. Isso. Bem conhecido. E quando a gente tá selecionando alguém e olhando o currículo, a gente quer um currículo mais condensado possível, mais objetivo possível. A gente não quer um negócio absurdo. A gente não quer ler cinco páginas de currículo. A gente não quer isso. Isso não impressiona. Entendeu? Então, menos é mais nesses casos. Ah, muito bom. Então, sem dúvida aí a palestra com tema legal. Depois você vai disponibilizar o material no site do evento. Legal. Então, galera, se você não viu, não teve a oportunidade de estar aqui de ver, aproveita pra conferir o material aí na íntegra quando a gente disponibilizar no site do evento. No site do FTD. Isso aí. Isso aí. E falando aqui do evento, né? O que você tá achando do evento? Conta pra gente aí. Cara, até meio emocionante falar de um evento presencial depois de dois anos e pouco. Dois anos e sete meses e quatro dias. Tô brincando. Eu não sei o tempo. Três horas, vinte e se vinte. É isso. Mas assim, eu já trabalho de casa há um tempo. Desde 2016, mais ou menos. Ah, já tinha uma política do home office. Então, sim. Eu já trabalhava em home office. Legal. Só que a grande questão é que eu fazia essas saídas, esses escapes pra eventos presenciais eram a minha válvula de escape, efetivamente, né? Era... Nós somos seres sociais. Não tem jeito. E... Ficar dois anos sem fazer nada presencial, sem olhar pra cara de alguém assim no físico. Fez falta. Fez falta. Fez falta. Tô achando incrível. E... Também... Surpre... Bem surpreendente. Bem surpreendente. Tem bastante... Tem bastante gente. Achei bem legal. Legal, legal. Muito bom. Você conseguiu fazer bastante networking aqui? Sim, sim, sim. Incentivei também. Na minha sessão, incentivo. Legal. É um negócio que tem que ser feito. Show. Tem que ser feito bastante. Muito bom. E, realmente, esse fato de a gente estar voltando aqui com os eventos, eu até comentei, né? Acho que o Floripo até que dei, nesse momento, aqui no Brasil, tá sendo um grande passo pra gente voltar todos aqueles eventos que a gente tinha antes, né? Sim, exatamente. Porque esse é o primeiro grande evento presencial dessa galera aqui, desse nicho no Brasil. Sim. De tecnologia, né? Exatamente. Exatamente. Sugiro pra todo mundo que não estiver participando de nenhum tipo de comunidade técnica, que participe. Participe de algum tipo de comunidade técnica, que vá pra algum evento, seja de data plat, seja de desenvolvimento, seja de qualquer coisa. Vá pra algum evento de comunidade técnica, faça esse networking, marque essa presença. Quem não é visto, não é lembrado. Exato. Excelente dica, galera. E aí você vai encontrar bastante gente legal, bastante conhecimento, né? Bastante chance até de ter oportunidade de emprego. Exatamente. Eu não estaria, não, no lugar que eu trabalho hoje, eu não estaria se não fossem eventos de comunidade. Que legal. Esses eventos específicos. Então, galera, pega essa dica aí. Muito bom. E, Marcelo, vou te fazer aquela pergunta que eu faço pra todo mundo. O que é sucesso pro Marcelo Haddad? Conta pra gente. Equilíbrio. Sucesso pra mim, ou sucesso, é muito subjetivo, né? Mas, pra mim, é equilíbrio. Pra mim, se resume equilíbrio. Equilíbrio entre o que eu faço pessoalmente, o que eu faço profissionalmente, o que eu faço, o que eu vivo com a minha família, o que eu vivo de parte de lazer, o que eu vivo de tempo livre. Sucesso é equilíbrio. É emocional. Mais uma ótima definição de sucesso. É isso aí. Cara, muito obrigado. Valeu por ter vindo aqui participar desse bate-papo. É rápido, né? Mas é pra gente contar um pouquinho do evento. E é isso. Obrigado. Valeu aí, pessoal. E até o próximo entrevistado. Um abraço. Valeu, Alec. Valeu.